Mas eu quero ler um texto que está no capítulo 34 do livro do Êxodo, muito conhecido. Que está inserido na aliança de Deus com Israel. E nesta aliança, capítulo 19, melhor dizendo, capítulo 34, versículo 19, ouvinte, diz o Senhor. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abre a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas, se não resgatares, corta, aliás, a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Queridos, com base neste texto, eu quero pedir a vossa permissão para falar-lhe sobre, solta ele. Diga para quem está ao teu lado, solta ele. Solta ele. Quando nós observamos, amados, o texto, os irmãos hão de convirem que a conjunção adversativa aqui, geralmente está voltado para o jumento. Porém, quando nós falamos deste animal, bem verdade, que a existência deste animal no centro-oeste, obviamente, ele é menos do que no nordeste. O nordeste, não só no nordeste, mas em regiões próximas, os irmãos hão de convirem que este animal foi muito usado. Hoje está sendo substituído por motos. E em todo o Velho Testamento, por cerca de 70 vezes aproximadamente, o jumento está inserido em todo o Antigo Testamento. E, geralmente, ele é composto de pessoas que é denotada como rica. As pessoas bem favorecidas, o jumento fazia parte das suas fortunas. Porém, as qualidades, as características favoráveis do jumento não o dignificam, num contexto geral. Tendo nós observando, ele é trabalhador, um animal que parece que nasceu para o trabalho. Ele tem força e ele até serve de relógio para acordar muitos que não tinham relógio na época. Portanto, quando nós observamos as características desfavoráveis deste animal, a gente percebe o quanto ela influenciou. Pois, nós sabemos que este animal, ele é birrento, ele é teimoso, ele é empacador e é improdutivo. Jumento não gera jumento. Então, isso implica que estas qualificações negativas, pejorativas, influenciou toda a história. Que se os irmãos querem ofender alguém, simplesmente só chamem ele de jumento. Não precisa usar outros termos. Quando você diz, você é um jumento, ninguém olha as características favoráveis, porque o termo é pejorativo. Então, quando nós observamos alguns escritores, alguns comentaristas, eles têm um vínculo do jumento com o ser humano e o próprio contexto bíblico, na forma comportamental. O comportamento do ser humano, desde a sua criação, foi de teimosia, foi de rebeldia. Quando nós lemos o capítulo 2 do livro do Gênesis, Os irmãos percebam que com a criação do homem, Deus deu tudo o que o homem não merecia. Hoje, a lua, o sol, os rios, as estrelas, só foram criadas por conta do homem. Deus fez tudo isso, criou um jardim espetacular e o colocou. E só lhe pediu uma coisa na aliança adâmica, ou seja, na aliança entre Adão e Eva. Não comer da árvore que estava no meio do jardim. Veja que esta foi a única coisa até aqui que Deus pediu o ser humano como referência. E quando nós chegamos no versículo 17, do 16 para o 17, os irmãos já percebem que quando Deus vem, o homem se esconde. Deus diz, por ventura, comeste da árvore que eu disse que não comesse. Obviamente, o homem desabedeceu. O comportamento do homem se tornou de teimosia, de rebeldia e de empacador. E é a partir daqui que os irmãos percebam, se nós olharmos o contexto jurídico, obviamente, tomando parte da história, a gente já começa a se tornar réu ali. O ser humano, na primeira aliança, ele quebra a aliança. Então, é quando as provas são robustas contra nós, pela forma comportamental. Então, nos tornamos réu de condenação. Por quê? Porque o pecado prevaleceu. Pelo homem veio o pecado e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, nos tornamos, passamos em um contexto, obviamente, comparativo. A primeira instância do nosso julgamento foi de condenação. Quando nós chegamos em um tribunal e participamos de um júri, e quando há uma decisão, a vitória, quem tem vitória sai rindo. Quem foi condenado sai, sai, quem foi perdedor sai cabisbaixo. Então, na primeira instância, nós fomos derrotados, com provas robustas. Então, vem o capítulo 6 do Gênesis, nós somos julgados. O ser humano é, pelo seu comportamento, o dilúvio dilacera. O dilúvio, pelo a condenação da primeira instância, era para destruir. Porém, Deus dá graça a gente de passar pela segunda instância. Porque nem tudo estava perdido, ainda podia recorrer. Então, é quando vem o dilúvio. E Deus preserva o ser humano por meio de Noé e seus descendentes. No capítulo 8 do Gênesis, veja que o homem tem a honra de recomeçar. Deus tira-o da arca e o pede para polvoar a terra, para multiplicar, para aquecer. Quando a gente chega no capítulo 11, então, a segunda instância termina com confusão. Ou seja, o homem desobedece a Deus. Cria uma torre para não se afastar, desobedecendo o princípio do recomeço. Ou tentar se desviar livra de Deus na contundência de mais um dilúvio. Então, é quando Deus desce e confunde a linguagem. Então, a segunda aliança, em um contexto sintético, é quebrada. A aliança do governo humano. Aí, a gente vai para o capítulo 12 do Gênesis. Então, pela lógica, já era para sermos condenados definitivamente. Aí, Deus resolve nos levar à terceira instância. Aonde a decisão é definitiva. Exceto que, posterior, vai para o Supremo. Então, quando nós entramos na terceira instância. Aí, vem a aliança abrahâmica. É um novo pacto. É uma nova aliança. E em ti, foi dito aqui. Serão benditas todas as famílias da terra. Então, através da aliança abrahâmica. Deus nos dará chance de inocentarmos diante do acusador. Pois a acusação era robusta. Tinha provas robustas contra o homem. O pecado é consumado. Então, a morte e o inferno já venceu nas duas primeiras instâncias. Aí, Deus vem com Israel. Aí, através da aliança abrahâmica. A gente vai passar para a aliança moisaica. A aliança da lei. E é a aliança da lei que dá direito a todos estes pormenor. Veja que o capítulo 34. Ele está falando de uma aliança de Deus com Israel. Então, nesta terceira instância. Numa aliança que comporta de forma sintetizada. Abrahâmica. Mosaica. Promessa. E davídica. Em suma, estar aqui. Então, foi nesta terceira instância. Que Deus dá lei. Deus dá princípio. Aí, quando a gente chega no capítulo 34. Aí, dentro da aliança. Deus exige. Qualquer animal. Qualquer filho. O primeiro. O primogênito. O que abria a madre. É meu. Será meu. Vocês têm que pegá-lo. E trazer para mim. Dentro da perfeição. Aí, quando chega no versículo 20. Aí, Deus diz. Porém, o jumento que abre a madre. Ou seja. Vocês resgatarais. Resgatará-lo-á com um cordeiro. Porém, se não tiver o cordeiro. Corte-o a cabeça. Mate-o. Isso implica dizer. Que o jumento não era aceito. Ele só era aceito. Se tivesse um cordeiro. Para o substituir. Então, quando nós entramos. Na terceira instância. Israel tinha tudo. Para ser inocente. É especial. É o meu povo. É zeloso. É de proa obra. A menina dos meus olhos. Mas, a influência tornou Israel o comportamento do Gênesis. De jumento. A ponto que Israel também vacilou. E deu ouvidos a influência. Então, foi na terceira instância do julgamento. Que a coisa piorou. Por quê? Porque as influências predominaram. E Israel perdeu legitimidade. A primeira influência foi cananeia. A influência cananeia. Levou Israel a adorar a outros deuses. E adoraram a Staroth. Adoraram a Baal. E esqueceram-se de Deus. Então, dentro desta influência caldeia. Vem o cativeiro. Agora, Israel vai para o cativeiro. Sai vergonhosamente. Os obreiros, os sacerdotes. Choravam de dor. Pela vergonha que passaram. Mas, quando chegam em Babilônia. Na caldeia. Durante o período do cativeiro. Nem tudo foi ruim. Por quê? Uma boa parte dos judeus. Se deram bem, Adriano. Era o futuro. A caldeia era primeiro mundo da época. Relativamente. Então, a boa parte dos judeus. Se deram bem. E mesmo na Babilônia. Se tornaram latifundiários. Proprietários de terra. Outros banqueiros. Outros se deram bem. Com setenta anos de cativeiro. Deus vai buscar Israel. Não desiste. Mas, nem todos queriam vir. Por conta da boa vida. Que já viviam na Babilônia. Cerca de cinquenta mil voltaram. Mas, não eram mais os mesmos do princípio. Porque, voltaram com a influência do bem-estar. Da luxúria. Veja que, quando eles chegam em Israel. Eles se preocupam só com eles. E o que é que eles fazem? Não volta mais para a oração. Não tinha mais adoração. Não tinha mais louvor. Porque, a casa de Deus ficou abadonada. E destruída. E, ninguém tinha coragem de recomeçar. A Bíblia diz. Que eles diziam. Ainda não é tempo. Vamos desfrutar mais. Deixa a casa de Deus de lado. Não vamos investir agora, não. Eles pegavam a fortuna. Que trouxeram partes da Babilônia. Comprava pó de mármores. Areia branca. Construir as suas mansões. E a casa de Deus. Abadonada. Não levar em conta. Influenciado. Pela influência. Da boa vida. Da luxúria. Da bacanez. Então, Deus usa o profeta Geu. E o profeta Geu. Entra dizendo. Olha. O meu povo está dizendo. Que não é hora de reconstruir. Ora. Se não é hora de reconstruir. Por que vocês estão construindo as vossas mansões. E esquecendo da obra de Deus. Por que vocês não investem mais em Deus. Reconsiderem isto. Vocês semeiam muito. Mas colhem pouco. Vocês se vestem. Mas não se aquecem. Vocês se cobrem. Mas não mata o frio. O salário que recebe. Está jogado no saco furado. Preste atenção. Subam o monte. Volte a subir o monte. E tragam madeira. Para construir. A casa de Deus. De novo. Subam o monte. E cortem madeiras. E recomecem. Mas não foram mais os mesmos. Não foram mais os mesmos. As influências. Mudou Israel. E o jumento ainda tinha a cabeça cortada. Aleluia. Vem os persas. Israel não foi mais os mesmos. O período do antigo testamento. Termina com a nossa condenação. Malaquias. Traz uma mensagem dura. A terceira instância. Termina com vitória da morte e do inferno de novo. Zacaria reclama. E diz. Vocês dizem que amam a Deus. E Deus está reclamando que vocês não amam a Ele. E vocês ainda dizem que nós não amamos a Ele. Com as ofertas de vocês. Vocês agora estão ofertando o animal cego e aleijado. Veja com o governador. Vamos oferecer isso a Ele. Ver se Ele quer. E a Deus vocês entregam de qualquer jeito. Mas Ele vem. E todos os soberbos, arrogantes e rebeldes. Ele vai tratar com fogo. Ele vem como lavandeiro. Ele vai limpar o grudo. Ele não desistiu. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor. Ele virá com salvação. Virá. Ainda tem recurso. Ainda tem recurso. Ainda tem recurso. Entra o período em testamentário. E aí vem os gregos. Os gregos predominam contra Israel no período em testamentário. É aqui que a coisa vai ficando feia. Porque agora os gregos eram o futuro e a modernidade. A cultura grega era mais moderna. E quando os gregos predominam, então a liderança grega favorecia as províncias capturadas e nações privilégios se eles aderissem à cultura grega. Então quem aderiria à cultura grega tinha privilégio e tinha incentivo governamental. Ou seja, tributário. E agora a coisa vai piorando. Porque este futuro e esta pós-modernidade grega chega nos hebreus. E a primeira coisa que tentam que agora muda é o linguajar. Agora quem não falasse o grego era retródigo, era ignorante. Não fazia parte do futuro e da modernidade. Veja que a nova geração de hebreus agora começou a desprezar o hebraico, a língua original. E começou a falar o grego. O grego prevalecia. E dentro dos hebreus, quem não falava o grego era tido por ignorante. Era tido por atrasado. Era quadrado na linguagem atual de hoje. Então agora o grego prevalecia. E a ponto que ninguém lia mais os livros sagrados no hebraico. Porque a nova geração não ligava mais para o hebraico. E com isso a lei de Deus foi sendo deixada para trás. O negócio ficou tão feio que segundo a história, Pompeu determinou a tradução do hebraico para o grego. Para os hebreus não perderam o princípio da lei. A primeira tradução da bíblia aconteceu por conta das influências. Em segundo lugar, veio as vestes. Quem não tinha veste grega era quadrado, era retródigo. Agora todos os hebreus queriam vestir roupa grega em nome do futuro e da modernidade. Agora os hebreus já não se vestiam mais como hebreus. Se vestiam como grego. E agora? Ia adorar? Ia como grego. Não ia como hebreu. Ia do jeito dos gregos. Não ia como hebreu. Você se lembra do tempo que o mundo tentava nos imitar e não nós a ele? Porque os princípios eram preservados. Então a cultura grega foi roubando os bons costumes. Foi roubando os princípios dos hebreus. Agora a roupa era grega e veio o nome. Você pode olhar. Agora quem não tinha nome grego era deixado para trás. E agora os pais hebreus não ligavam mais para o nome. Quando Israel tinha intimidade com Deus. Você pode ver. Todo filho de hebreu tinha Deus no nome. Deus é meu juiz. Deus é meu defensor. Deus é minha fortaleza. Deus é minha bandeira. Deus é isso. Mas agora não. Para entrar no futuro e na modernidade. O pai hebreu colocava o nome Apolo. Que nome lindo. Mas Apolo era um Deus grego da sua mitologia. E agora os crentes hebreus não carregavam mais Deus no nome. Mas colocava os deuses da Grécia em nome do futuro e da modernidade. Aí veio os Jogos Olímpicos. Agora os pais hebreus liberavam os filhos para entrar dentro dos Jogos Olímpicos. Não tinha nada de mais. O segredo era que agora os estados estavam cheios de hebreus. Mas o problema não era os jogos. É que todo jogo, antes da sua oficialização, era obrigatório. Um culto aos deuses gregos. Agora estavam os hebreus adorando os deuses gregos. Aí os jovens queriam correr. Disputar o atletismo. Se inscrevia. Só pastor. Que naquela época. Os jovens, os homens. Corriam nus. Corriam sem roupa. Agora os hebreus se inscreviam. Vamos disputar. Só que eles tinham sinal da circuncisão. Aliança de Deus com Abraão. Mas com vergonha da circuncisão. Eles iam fazer cirurgia. E iam disputar. Só que quando eles faziam a cirurgia. Quebrava a aliança de Deus com Abraão. Que era a circuncisão. A primeira aliança com Abraão. Então agora. A influência grega. Vai predominando. Vai predominando. E Israel vai perdendo. Os seus bons costumes. E os seus princípios. Em nome do futuro. E da pós-modernidade. E isso é uma praga. Se a gente não tiver cuidado. Hoje a gente já não cultua. Mais como crente. Mais como moderno. Hoje. 90% está no culto. Mandando mensagem. Fazendo live. Deixando de adorar. Isso é em nome do futuro. Mas é hora de voltar. Ao princípio. O nosso código de trânsito diz. É proibido. Usar o celular enquanto dirige. Dá multa. Já que eu não posso usar no trânsito. Eu uso na igreja. É comprovado que o celular tira a atenção. É só que tira a atenção lá fora. Tira aqui dentro também. Em nome do futuro e da modernidade. Mas isso vai acabar. Isso vai acabar. Será que a gente não pode passar 10, 2 horas sem celular, gente? Não estou falando contra a tecnologia de maneira nenhuma. Seria eu ignorante. Aí a gente impede criança de correr nos cultos. A gente reclama quando o jovem se levanta. Mas a gente está mandando mensagem. Entenda. Foi em nome do futuro e da modernidade. Quem roubaram os princípios e os bons costumes de Israel. E a terceira instância. E a decisão definitiva. Termina com a vitória da morte do inferno. E depois da terceira instância. Vai para o Supremo. E o Supremo não discute e nem julga méritos. Ele julga confronto entre as provas e a Constituição. Então agora o jumento. O seu comportamento é levado para o Supremo. E no Supremo não julga mérito. O mérito já estava decidido. Não merecem. Não merecem. Mas aí entra o último recurso. Depois do trânsito em julgado. Qual é a graça? Eles não merecem. Isso é que é amor, gente. Já estávamos condenados. De fato e de direito. Aí qual era o último recurso? O jumento só continuaria vivo se o cordeiro substituísse. Aí pela graça, o cordeiro vem. E já é condenado. A graça prevalece. A corrupção toma conta. Quando o império romano chega. Não só ludibria o povo. Mas como os romanos eram espertos em política. Eles corrompem a alta cúpula religiosa. Já que não tinha mais rei em Israel. Desde o cativeiro. O sacerdote era quem mandava. Aí agora as propinas. Os favoritismos. Começaram a prevalecer. Começaram a prevalecer. Jogo de acordos. Começaram a surgir. Pois a influência romana. Deturupou o sistema. Aí o cordeiro vem. Veja que quando você só vai entender isso. Quando você lê o capítulo 2 de Mateus. Mateus registra que quando Jesus nasce. Um grupo de dignatários. Estrangeiros. Invadiram Jerusalém. Conhecidos como magos. E eles foram direto para o palácio. E a pergunta que eles fizeram a Herodes foi. Aonde nasceu o rei dos judeus. Se você olhar gente. Desde que Deus prometeu a Israel. O libertador. Este era o maior evento que ia acontecer. No contexto religioso. O maior evento que os profetas vaticinaram. Que a lei falava. E aconteceu. Herodes recebe a notícia. Com rivalidade. Ele vai tomar o meu lugar. Veja que Mateus diz que automaticamente. A notícia que Herodes recebeu. O perturbou. Não só a ele. Mas a toda a Jerusalém. A cidade ficou apavorada. Porque disseram. Um grupo de dignatários. Estrangeiros. Entraram. Dizendo. Que o rei dos judeus. Chegou. E nasceu. Só era o que comentavam. Em Jerusalém. O texto diz. Pertubou. Jerusalém. Aí Herodes manda chamar quem? Os sacerdotes. E os escribas. Os bambambam. Os donos da lei. Ensinadores. E administradores. A alta cúpula do judaísmo. E quando eles entraram no palácio. Herodes pergunta. Me diga uma coisa. Vocês entendem da lei. Vocês estudam a lei. Vocês ensinam a lei. Aonde há de nascer o rei dos judeus. Prontamente disseram. Em Belém. Porque o profeta profetizou. E tu Belém. Posta que a mais pequena entras de Israel. Mas não serás a menor. Porque de ti nascerá aquele que é o rei dos judeus. E guiará o seu povo. Veja. Eles receberam a notícia com indiferencia. Veja os três princípios. Herodes recebeu com rivalidade. Por conta do cargo político. Os sacerdotes com indiferença. Profetizaram. Disseram. Disserniram. Aonde o cordeiro nasceria. O povo não quis ouvir. O que custava a gente? Algum sacerdote daquele. Pegar um camelo. E ir até Belém. Para certificar. O que custava? Um judeu ia até Belém. Para certificar. Mas o nascimento do cordeiro. Ia mudar o comportamento de jumento. Ia tirar o comportamento de jumento. E colocar de cordeiro. E isso ia mexer com muita gente. Isso não ia gostar. Porque o sistema estava corrompido. Ia perder a mamata. O comércio ia ser impactado. Ninguém deu notícia. Ninguém quis saber. Procuraram matá-lo. Vinte e nove anos se passam. Vinte e nove anos. E ninguém ligou para o cordeiro. O maior evento foi ignorado. Só que depois de vinte e nove anos. João. Capítulo I. Ele começa a registrar. Que apareceu no deserto da Judéia. Um pregador maluco. Na beira do Jordão. Pregando contra tudo isso. E gritando. Arrependei-vos. O machado já veio. O machado já veio. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Veja que João. Estão...